Bom dia minha gente, bom dia Gente Hoje chegou o dia de nós fazer a entrega Do painel Das coisas, do aniversário da minha princesa Que a gente alugou Então chegou o dia, meu esposo vai colocar aqui No carro, certo? Já peço a vocês que deixem o like Vamos me ajudar aí pra fortalecer o canal Deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha E ativa o sininho e notificações Pra vocês não perderem nada que eu postar aqui no canal Tá bom minha gente? Vem com a Rosa e vamos conferir aqui O nosso vídeo de hoje Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês qual vai ser o vídeo Como eu já falei, minha gente, não é segredo Vamos fazer a entrega do painel Que tá aqui Aqui a entrega do painel Algumas coisas aqui Aqui os cachotas, as cortinas Os porta-lancheira, a mesinha O porta-globozinho do painel Que tá ali, a caixa do presente E aqui, minha gente Minha esposa vai colocar tudo lá em cima do carro Que a gente tá já de saída Pra ir deixar, minha gente Então Ele vai colocar tudo ali Pra gente já cuidar e deixar, né minha gente Hoje já é Quinta-feira E hoje vou entregar pra vocês Pra vocês esse vídeo, né Eu levando todo o painel E o esposo, ó Levando aqui as coisas da mulher que a gente alugou, né Foi poucas coisas que a gente pegou com ela Mas Tá aqui, vamos fazer a entrega, né minha gente E tá aqui E tá aqui o esposo já colocando as coisas em cima do carro, né No bagageiro do carro em cima Pra gente ir deixar lá Se Deus quiser, né E vocês vão conseguir Bom, minha gente Tô indo agora Fazer a entrega Minha esposa já colocou tudo, né E eu tô vindo aqui Levo as bandejinhas na mão E tô indo, gente Aqui, ó Tá tudo ok E agora nós vai Se Deus quiser, né E lá vamos nós E é isso aí, minha teta Então Vamos lá com fé em Deus Deus na frente E vamos lá Estamos indo aqui O esposo tá indo aqui Motorista E aqui é nós, gente E vou levando vocês comigo Tá bom, minha gente Então vem com arroz e bora lá Aqui, ó A estrada ainda tá um pouco ruim Mas Vamos lá com fé em Deus Né, minha gente Obrigada Tchau, tchau 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 E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, minha gente Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau